Outubro é o mês de aniversário do Hype Games e pra celebrar esse momento nós preparamos ofertas incríveis. É claro, só a central Xbox, que faz parte do Hypad, os programas de embaixadores do Hype Games, poderia oferecer pra vocês. De 18 a 22 de outubro você poderá comprar Live Gold ou Game Pass Ultimate e levar de graça um cartão presente pra comprar jogos, créditos e conteúdos diretamente no seu Xbox. E entre os pacotes temos 12 meses de Live Gold, mais R$40,00 de cartão presente por R$199,99 e um mês de Game Pass Ultimate, mais R$10,00 de cartão presente por R$44,99. E a comemoração não para por aqui, além das assinaturas o Hype Games preparou uma oferta de jogos de Xbox PC que vão tornar o seu dia a dia e a sua jogatina muito mais divertida. E não se esqueça, você pode pagar as suas compras parcelando no cartão de crédito ou pagar pelo Pix, boleto, além de outras formas de pagamento com aquela qualidade, segurança e facilidade que só o Hype Games oferece pra vocês. E se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com o suporte que é muito fácil e os caras vão te dar toda a informação e toda a ajuda que vocês precisarem pra finalizar sua compra com tranquilidade. Portanto, acesse o link na descrição e aproveite. Um dos maiores motivos da aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft é com certeza a chegada do Call of Duty no catálogo do Game Pass, um dos jogos que mais gerou venda e que já rendeu bilhões de dólares por todo mundo. E todo mundo sabe que seu vasto catálogo de jogos vai ser muito importante pro Game Pass, tanto no PC, no console e também no xCloud, mas ele pode não chegar lá. E pra saber o porquê, vem comigo que eu te conto. Sabe, senhores, sabe, senhoras, Léo é na área, todo mundo está na expectativa dessa aprovação da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, em grande parte pra ver o Call of Duty chegar no Game Pass. E de acordo com a resposta da Microsoft, foi enviada ao órgão regulador do Reino Unido, o CMA, com o atual acordo entre a Sony, que jogou um banho de água fria na cabeça de todos nós. Pois proíbe a chegada de jogos da Activision Blizzard no catálogo de jogos da Microsoft. Atualmente, o acordo da Sony garante mais três jogos da franquia diretamente nos seus consoles, o que gerou um fato inegável. A Sony preferiu pagar pro jogo não entrar no catálogo do Game Pass, quando na verdade poderia ter investido e pagado pra que o próprio jogo chegasse na sua própria base, no seu próprio catálogo de jogos, a PS Plus, e todos os seus clientes e usuários pudesse ter acesso a ele. O Spencer já comentou e já confirmou várias vezes que irá respeitar os acordos e os contratos pré-estipulados pela Sony com o Activision Blizzard. O que envolve lançamentos de jogos exclusivos diretamente no Playstation com um certo tempo de antecedência, com certos conteúdos. Mas depois dessas notícias bombásticas, desses acordos que estão rolando com os órgãos reguladores, a gente não sabe o que vai acontecer. Vale lembrar que com a aquisição da B10, que foi feita em 2020, a Sony tinha dois jogos que estavam sob contrato e o Spencer honrou os dois. Ghostwire Talk, que já está no Playstation e está disponível ainda no Playstation e não está no Xbox, e Deathloop, que ficou por um ano como exclusivo do Playstation e agora já está aliviado no Xbox, tanto que já está no Game Pass pra todos os jogadores. A diferença é que Call of Duty é uma franquia muito grande, que gera bilhões como a gente comentou. E talvez pra Microsoft seja mais interessante pagar uma multa e quebrar esse contrato pra que não exista uma exclusividade pra Sony e do que não colocar ele no Game Pass, concorda? Por último, devemos destacar que a Sony está tentando ao máximo prejudicar a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft e ir estipulando e colocando uma série de regras pro Xbox. Como por exemplo, proibir colocar conteúdos exclusivos de Call of Duty no Xbox, ou que o jogo seja melhor no Xbox do que no Playstation. Ou até mesmo, em parceria com o CMA do Reino Unido, que afinal de contas, no seu último documento enviado, na sua segunda análise enviado ao público, comentou 57 vezes a palavra Sony ou Playstation, enquanto a palavra consumidor foi citada apenas 10 vezes. Com as recentes ações da Sony, que continua se vitimizando nessa situação, podemos ver quem está contra os jogadores, usando a desculpa que está tentando evitar o monopólio. Enquanto estamos vendo a Sony fazer suas movimentações por trás dos panos, colocando uma dezena de conteúdos exclusivos apenas em sua plataforma. É isso aí, estamos de olho. E é isso, conta pra gente nos comentários o que você acha de toda essa situação, que a gente troca uma ideia. Eu sou o Laís, vou ficando por aqui, logo mais tem mais vídeos. Um beijo no coração de vocês, fui! Um beijo no coração de vocês, foi! Um beijo no coração de vocês, foi!